Máquim! Estão indo embora! Estão indo! Máquim! 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 Eu vou embora, eu vou para a minha casa Você está vivo? Cadê a sua casa, me mostra, me mostra, vem aqui, aqui, vem aqui, vai fechar, fechou! Agora está... Ah! Essa! 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 Uma! Uma! Show! Eu sei que a gente... Más que eu não sei! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.